Um dia festivo que os piauienses buscam comemorar e lembrar a importância do Estado para cada coração que habita aqui. E além de comemorar, é preciso agradecer. Na Catedral de Teresina, uma missa solene foi realizada com o Bispo Dom Jacinto Brito, autoridades, sociedade e políticos, como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. Igreja lotada, cheia de muita fé, olhares atentos e todos muito participativos a cada prece e palavra do Bispo. Aqui no Piauí, ali à margem do Rio Genipapo, em Campo Maior, nós tivemos ali o sangue derramado por nossos entes queridos na defesa para que essa região não ficasse sobre o jugo português. E esse ano, mais do que uma comemoração de aniversário, 200 anos, que na verdade para o Piauí, a independência do Brasil e do Piauí só se concretiza lá na frente, no 13 de março, e a gente vai seguir aí com uma importante comemoração. Eu espero que isso nos encoraje também para os grandes desafios que ainda temos. Cada um do povo, quando encontrar uma dificuldade, a gente se inspirar nos nossos heróis do passado, lutar e vencer. É assim que vamos construindo o nosso Piauí, com muita coragem. Essa é uma data histórica, não para o Piauí apenas, mas para o Brasil e para o mundo. Esse primeiro grito de liberdade em Parnaíba, e que se concretizou na Batalha do Genipapo, com derramamento de sangue, e com a luta, a coragem e a bravura do povo piauiense, representou algo significativo para todo o Brasil. Então é momento de se orgulhar, enaltecer e louvar a Deus por esse momento histórico, claro que sempre refletindo o passado para olhar para o futuro cada vez com mais esperança e uma vida melhor para o nosso povo. Um marco histórico, sendo comemorado pela primeira vez com uma mulher governadora do Estado, e passando agora o mandato para um jovem, uma nova geração de governadores que vai chegar no Piauí, uma pessoa inteligente de uma geração nova e que com certeza vai fazer um marco de visor de águas no Estado do Piauí. E depois de muito agradecer esses 200 anos do Piauí, é hora de homenagear piauienses fortes. E aqui estão sendo entregues homenagens em três graus, oficial, comendador e cavalheiro. A cerimônia de outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí foi realizada no Teatro 4 de Setembro, que estava bem iluminado e festivo. Muitos piauienses foram ver as homenagens, o que lotou o teatro. Um fato histórico fantástico, que até então a gente não sabia que o Piauí, essas histórias vêm que ser contadas há pouco mais de 30 anos antes. Os livros que eu estudei não diziam, não contavam nada do Piauí, que ele tivesse contribuído tanto para o Brasil ser o que é, o tamanho que é hoje. Aquela história de ser o conserto do mundo, o Brasil ser maior, o Piauí já fez o Brasil maior por conta de ter lutado para que o Brasil permanecesse íntegro, sem pedacinho nenhum para ninguém. Então isso é muito orgulho, gente de coragem que deu a vida. Os livros também diziam que não teve sangue, que não teve morte, que foi quase uma festa, foi só um grito, independência ou morte. E a gente vê agora que não foi bem isso, que morreu muita gente. Então aqui se derramou sangue pelo Brasil. A importância de ser não apenas piauiense, mas uma data de um povo guerreiro, bravo, que não foge à luta e a homenagem como é da ordem do mérito renascença para os homenageados engrandece ainda mais esse dia. A gente fica feliz pelos avanços que nosso Estado teve. Hoje mais do que nunca, parabéns a esse Estado, pelo que ele representa hoje para o Estado do Nordeste. E aproveitar para homenagear também e parabenizar os homenageados da noite, aqueles que são condecorados com a medalha renascença. No teatro foram mais de 40 homenageados, personalidades piauienses, que fazem a diferença em todos os setores do Estado. A honraria que você recebe do seu Estado dignifica qualquer cidadão e cidadã. Eu estou muito agradecida e muito feliz com essa honraria. A data do dia 19 de outubro é bastante importante. Segundo historiadores, a luta pela independência do Piauí sob o domínio de Portugal começou no dia 19 de outubro de 1822, em Parnaíba, pouco mais de 30 dias do grito da independência do Brasil em São Paulo. Piauí, terra querida, filha do sol, vindo a dor.